São 218.223 casos da doença e 14.817 mortes, 824 com registro nas últimas 24 horas, 84.970 pacientes já se curaram da doença e 118.436 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais afetados pela Covid-19, o Brasil é o que registra o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha tem 5.868 casos por milhão de habitantes, seguida por Estados Unidos com 4.479, depois vem a Itália com 3.702, Reino Unido na sequência 3.489, depois a Rússia 1.801 e aí o Brasil com 1.028 casos por milhão de habitantes. A Espanha tem 5.869, depois a Rússia 1.801, depois a Rússia 2.801, 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 depois a Rú